Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer replante da suculenta Equeveria Pampa. Então, pessoal, hoje eu vou fazer o replante da minha Equeveria Pampa. Ela tem várias mudinhas em um vaso pequeno, que já está na hora de fazer um replante para um vaso maior. Ela precisa de mais espaço. Quero aproveitar hoje para fazer isso, que o sol aqui está bem bonito. Depois de muita chuva, hoje o sol apareceu. Está um dia lindo, lindo, lindo. E as suculentas, elas também precisam de sol para ficarem lindas. E aqui está a minha Equeveria Pampa, a Pampinha. Ó, ela precisa até pegar mais sol, porque ela é uma suculenta de sol. Eu vou fazer o replante dela hoje para um vaso maior. Ela é uma Equeveria pequena, ó. Ela é bem pequenininha. Mas quando ela pega uma coloração, ela fica linda, linda, linda. Hoje eu vou mexer nela, vou deixar ela ficar mais linda ainda. Vou dar uns cuidados especiais aqui para ela. Então, eu deixei já ela aqui, ó, na mesa, ó. Tem várias mudinhas aqui. Eu vou tirar algumas dessa daqui, vou colocar no outro vaso. Se o outro vaso ficar muito pequeno, vou deixar umas duas mudinhas só neste vaso aqui. Então, eu já separei aqui o vaso, ó. Coloquei uns pedaços de carvão aqui no fundo do vaso para fazer a drenagem. Mas pode se fazer a drenagem também com qualquer pedriscos. Eu coloco um pedacinho de TNT aqui no fundo do vaso, só para não sair a terra por baixo do vaso. E o substrato que eu uso é terra adubada com esterco de galinha, humus de minhoca, areia de construção. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, ó, de como eu faço o meu substrato, se alguém quiser dar uma olhadinha. Mas, se vocês também não encontrarem o link do vídeo, é só me pedir nos comentários que eu mando o link para vocês. Ele fica assim, ó, um substrato bem soltinho, ó. Então, eu vou colocar aqui dentro, encher o potinho, para colocar as novas mudinhas, fazer umas novas mudinhas aqui dentro. Eu não sei se eu não vou ter que tirar a raiz, porque elas estão assim, ó, bem, com o tronquinho bem comprido. Então, já separei aqui, ó, completei o substrato aqui, ó, no vaso. E eu vou começar a tirar as mudinhas aqui. Ó, tem umas que estão com o tronquinho bem compridos, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma por uma e vou tirar toda essa sujeirinha que tem aqui assim, ó. Estão até meio apodrecido a raiz aqui. Ó, vou dar uma limpadinha assim em todas elas. Elas estão bem sensíveis, porque não está pegando muito sol. Ela precisa de pegar mais sol. Vou tirar todas elas. Ela dá bastante brotações também na lateral. Ó, aqui está começando a dar umas brotaçõesinhas ali, ó, na lateral. É uma suculenta também que dá para ser cultivada no tempo, onde pega sol e chuva, mas com o substrato bem drenado. Estou limpando todas elas primeiro aqui assim, ó. E aí, então, eu vou passar agora uma canela em pó. A canela em pó é aquela canela que a gente usa na culinária, que ela é muito bom para cicatrizar ali também e para não entrar fungos. E ela ajuda a enraizar também, ó. Vou passar a canela em pó. E só vou colocar aqui assim, ó, por cima do substrato. Que ela já vai firmar ali. Vou passar a canela em todas as mudinhas. Aqui do ladinho eu vou colocar outra. Em uma semana elas já tem, todas já estão com raiz. Agora eu vou procurar um lugar assim, onde é que elas peguem mais sol, que elas estão precisando de pegar mais sol. O tempo aqui tem chovido muito, mas está marcando uma semana de sol agora. Eu quero aproveitar para fazer isso. Para elas ficarem bem bonitas. Aqui tem uma maior, ó. Essa aqui está bem bonita. Ó, essa aqui está bem bonita. Vou cortar a raiz dela aqui assim, ó. Porque a raiz também não estava bonita. Vou separar elas primeiro aqui, assim, todas elas. Depois eu vou passar a canela. E aí, quando elas estiverem bem bonitas, eu vou fazer um novo vídeo para mostrar aqui para vocês. Porque ela é muito bonita essa aqui velha aqui. Então, eu já tirei todas as mudinhas. E ela já estava na hora de fazer o replante, porque ela estava bem feinha. Então, eu já limpei todas elas. Vou colocar a canela aqui assim. Então, a propagação desta equibéria aqui é por folhas e por brotações laterais. Vou colocar aqui nas beiradinhas, ó. Aqui eu vou colocar a maior. É só colocar assim, ó. Por cima do substrato, dar uma ajeitadinha. Ó, então ela ganhou um novo substrato, ó. E um novo vazinho. Ela é assim pequenininha mesmo, tá? Por enquanto eu vou deixar neste vaso aqui até ela criar raiz. Aí depois eu já posso colocar elas assim em outros vasos. Porque eu tive que mexer na raiz delas. As raízes não estavam bonitas. Aproveitei, então, já dei um substrato novo. Com novo... Com novo nutrientes para elas. As novas mudas. Então, em uma semana elas vão estar bem bonitas. Então, a rega hoje não vai ser precisa. Porque o substrato está bem úmido. Se fosse num dia de seco, daí eu já ia molhar elas. Mas hoje, então, não há necessidade. Então, elas estão num novo substrato. Em uma semana já vão ter raízes. E já estão aqui pegando o solzinho. O solzinho agora está bem fraquinho. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marisol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marisol.